E aí Você vê nós? Só mesmo Filha do Deus Altíssimo Um olha Sou filha do Deus Altíssimo Aquele que abrita do esconderijo do Altíssimo A sombra do homem potente Descansa, descansa Aquele que abrita do esconderijo do Altíssimo Não se assustará do terror noturno Nem da seta que voa Vivia a vida triste que se propaga nas trevas E da mortandade que é solo ao meio-dia Sou filha do Deus Altíssimo Sou filha do Deus Altíssimo E da mortandade que é solo ao meio-dia E da mortandade que é solo ao meio-dia E da mortandade que é solo ao meio-dia Eu sei que já que sou filha do scarf